Vereador Alfredinho, tudo bem? Esse vídeo é para mostrar a vossa excelência a face de um otário que denunciou moralidade e conquistou o título de cidadão otário por todos os vereadores, incluindo vossa senhoria. Esse cidadão otário sou eu. Coloquei até na rede um diploma com a minha foto. E o diploma e título cidadão otário. Não acredita? Vou provar com decência e desafiar a sua inteligência. Foi o responsável pela equalização dos salários na Câmara de Vereadores, mas ao invés de moralidade, o que se consolidou foi a safadeza em todos os gabinetes. Vocês aumentaram a verba de gabinete duas vezes no mês para justificar o aumento, pelo ato 1376 de 2017, feito anualmente, e sem necessidade a PL 362, que é essa, enganando o Ministério Público e burlando a lei por prerrogativa. E o que era para ser a vitória de um cidadão paulistano, se consolidou numa derrota de todo o munícipe de São Paulo. Sorria, vereador. Seus assessores ficaram felizes e os concursados da Câmara humilhados como sempre. A lista dos safados e felizes, com ênfase nos chefes de gabinete, os grandes vilões dessa história. Vou te mostrar agora e te provar, vereador. A sua agora chefe de gabinete, aliás, sua chefe de gabinete, perdão, o seu chefe de gabinete, Rogério Cruz, do Carmo, recebia até maio 14.696, passou a receber 18.891, 4.194 reais a mais. A sua agora assessora especial parlamentar, Adela Chaves, Gareca, recebia até maio 12.793, passou a receber 18.891, 6.000 reais a mais. A sua assessora especial parlamentar, Ana Carolina Vieira Ribeiro, recebia até maio 2.469, passou a receber 3.908, 1.438, 1.438 reais a mais. A sua assessora especial de apoio parlamentar, Margarete da Silva Lima, recebia até maio 3.819, passou a receber 3.908, 100 reais a mais. O seu assessor especial de gabinete, Renato do Santos Silva, ganhava 3.504 até maio, passou a receber 7.042, dobrou o salário, 3.500 reais a mais. A sua agora coordenadora especial legislativa, Vilma Rosa da Silva, recebia até maio 12.793, passou a receber 16.432, 3.600 reais a mais. Cruel. Dito isso, vereador, fica apenas uma pergunta. Que moral tem o vereador para falar comigo? A verdade é uma só. Qualquer um dos seus assessores, incluindo o nobre vereador, pode dizer em bom som, em alto som para mim, otário! E o máximo que eu posso fazer é baixar a cabeça. Muito obrigado, vereador.